De barra, quebrada onde os moleques são mais liso que o Neymar De nave zera, mais de dez mil de som No baile de favela, nós estourou o Xandão Olha essa gata, que delícia, que corpão Do baile, o resumo, debaixo do edredom Hoje é nóis, amanhã é nóis de novo Nós tumulto a tudo mesmo, passando sufoco Cheguei de nave veloz, as mais pop, quer colar com nós Chora, boy, no bairro bonde destrói Jorge no beat, o menor da voz Chora, boy, cheguei de nave veloz, as mais pop, quer colar com nós Chora, boy, no bairro bonde destrói Jorge no beat, o menor da voz Chora, boy Mais um menor, vazou no West Bar Quebrada onde os moleques são mais liso que o Neymar De nave zera, mais de dez mil de som No baile de favela, nós estourou o Xandão Olha essa gata, que delícia, que corpão Do baile, o resumo, debaixo do edredom Hoje é nóis, amanhã é nóis de novo Nós tumulto a tudo mesmo, passando sufoco Cheguei de nave veloz, as mais pop, quer colar com nós Chora, boy, no bairro bonde destrói Jorge no beat, o menor da voz Chora, boy, cheguei de nave veloz, as mais pop, quer colar com nós Chora, boy, no bairro bonde destrói Jorge no beat, o menor da voz Chora, boy Chora, boy